Até a Copa de 2010, sublinhar para interpretar, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses feitos, quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Aí está ali, Guilherme 8, Ademir 9, Sandor 11, Just 13, Eusébio 9, Gerard Miller 10, Ronaldo Nazário 8. Então está tudo aqui na tabelinha. Vamos lá, continuando aqui a questão, interpretando aqui a questão. Então, continuando a nossa interpretação, para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana da distribuição dos números de gols marcados por eles nas 7 Copas especificadas no quadro. A mediana dessa distribuição é igual, então sempre cai uma dessa na prova do Enem, né? Sempre cai uma questãozinha dessa na prova do Enem. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente, né? Que é um probleminha clássico de quê? Estatística. É um probleminha de estatística, né? Sempre cai um probleminha de estatística na prova do Enem. Então, eu já sei que é um probleminha de estatística. Então, se tratando de Enem, ele pode perguntar da média, da moda, da mediana, da variância ou do desvio padrão. Nesse caso aqui, ele perguntou da mediana, né? Ele está perguntando aqui da mediana. Ele quer saber a mediana desse conjunto de dados. Então, já interpretei aqui a questão. Já sei qual é o assunto, né? Estatística. E eu já sei que o problema está pedindo, né? Ele está pedindo ali a mediana. Legal. Primeira etapa cumprida. Já interpretei a questão. E como é que funciona aqui no Matemática para Passar, no método MPP? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, para resolver, já entra na parada a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. E para resolver essa questão, para calcular a mediana, nós utilizamos uma técnica, né? Um passo a passo, né? Uma técnica em três etapas, né? A gente aplica um processo, uma técnica em três etapas. Ou seja, em três passos. Você vai aprender a calcular a mediana resumindo a parada. Em três etapas. Em três passos, né? Primeira etapa. Vamos lá. Primeira etapa. Você vai organizar a lista de dados. Segunda etapa. Segunda etapa. Primeiro organizar. Segunda etapa. Segundo passo. Você vai verificar a quantidade de elementos, né? Da tua lista. Se temos uma quantidade ímpar. Ou se temos uma quantidade par de elementos. Então, segundo passo. Segunda etapa. É verificar a quantidade. Se temos uma quantidade ímpar. Ou uma quantidade par de elementos. E a terceira e última etapa, né? Que é o fatality. É o seguinte. Se a quantidade de elementos for ímpar. A mediana é o termo central. Se a quantidade de elementos da minha lista de dados for par. A mediana será dada pela média dos centrais. Legal? Então, se for ímpar. Se for ímpar. É o central. Se for par. É a média dos centrais. Por quê? O que é a mediana? A mediana é um termo, né? É um elemento. É uma medida, melhor dizendo. De tendência central. Que separa. Que separa a lista de dados em duas partes iguais. Ela separa os 50% maiores dos 50% menores da minha lista. Ela faz uma separação. Ela separa a lista no meio, né? Ela separa os 50% maiores da minha lista dos 50% menores. Tá legal? E se for ímpar, né? Temos apenas um elemento no centro na lista. Separando a mesma. Se tivermos uma quantidade par. Temos dois elementos no centro da lista. Separando a mesma. Então, por isso que quando é par. Par, tem que tirar a média dos centrais. Legal? Aí eu até uso, né? A regra da mão. Eu faço uma brincadeirinha com a mão, ó. Ó. Ímpar. Olha aqui pra mão do tio Marcão, ó. Ímpar. Você vai ter um elemento central. Um cara separando a lista no meio, ó. Seria esse cara aqui, ó. Olha aqui pro dedo do tio Marcão. Então, quando é ímpar. É o termo central. É exatamente o cara que tá no meio. Esse cara é a mediana. Legal? E quando é par? Ó. Dez, ó. Par. Quando é par, tem dois elementos no centro da lista. Separando a mesma. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Vai ser a média desses dois caras. Legal? Então, tô te dando aí uma mini aula. Agora, que aparamos as arestas. Ficou fácil, né? Agora, ficou fácil. Agora, é só alegria. Vamos lá. Fazendo aí o passo a passo. Primeiro passo. Ó. Primeira etapa. Organizar. Então, vai ficar aqui, ó. Oito. Oito. Depois, nove, nove. Depois, dez. Onze e treze. Organizar seria colocar a lista, né? Em ordem, né? Crescente. Do menor pro maior. Coloquei aqui, né? Em ordem crescente. Organizei a lista. Segundo passo. Verificar se é ímpar ou par. Olhando aqui a quantidade, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É ímpar. Então, temos uma quantidade ímpar de elementos. Então, segunda etapa cumprida. Agora, terceira etapa. Se for ímpar, é o central. Se for par, é a média dos centrais. Como a quantidade é ímpar, a mediana será o termo central. Vai ter exatamente um cara no centro da lista, separando ela em duas partes iguais. Quem seria esse cara? Quem é o cara que está ali no centro da lista? Separando a mesma em duas partes iguais. É o nove. Olha lá. Está separando ali os 50% maiores dos 50% menores. Então, a mediana desse conjunto de dados vale nove. Olhando ali as opções, qual seria o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do Enem e quer gabaritar a parte de matemática? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Aqui abaixo do vídeo tem o link do nosso curso. É só clicar e faça agora mesmo a sua inscrição. Por quê? Esse curso vai ser a ponte para a sua aprovação. Nesse curso, você vai aprender o método MPP em três passos. É isso aí. Você vai aprender a interpretar, a resolver e vai aprender também a destravar a matemática de uma vez. E, cara, a sua vida vai decolar. Aqui a aprovação é certa. Você não vai ter mais medo dessa matemática do Enem. Então, faça agora mesmo a sua matrícula e venha estudar com quem conhece, com quem aprova. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.